Deu aí? Pode apanhar Pode apanhar que eu tô querendo Ai, meu Deus Tem uma declaração, Cunha? Açãozinho Aê, aê Aê, aê Baixa Noronha, baixa Noronha Baixa Noronha, baixa Noronha Cunha, como que foi a sua primeira noite na prisão aí, Cunha? Aê, 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 aê Baixa, aê, aê Aê Boa, aê